Música Os parlamentares da Comissão de Educação se reuniram na manhã desta sexta-feira, 9 de abril. Parte do encontro aconteceu de forma virtual, em razão da pandemia da Covid-19, para evitar aglomerações. No plenário, estiveram presentes o vereador Hermes Câmara e a presidente da comissão, vereadora Júlia Arruda. Com a flexibilização de algumas atividades, foi possível voltar ao retorno das reuniões das comissões. Essa vai ser uma comissão com muito trabalho, com muita responsabilidade, até porque foram duas áreas, objetos dessa comissão, tanto a educação como a cultura, que foram diretamente afetados com todos os efeitos dessa pandemia. Na retomada da comissão, a vereadora Júlia Arruda distribuiu 16 projetos de lei para a relatoria dos vereadores. Entre os projetos designados para a relatoria do vereador Hermes Câmara, está uma matéria do vereador Robson Cavalho. A iniciativa propõe regularizar a prática de atividade física nas escolas municipais da cidade. Um dos projetos que é bem interessante, que vem da área que eu defendo muito, que é a inclusão do esporte na rede pública, nas escolas, que é um projeto do vereador Robson Cavalho, que ele regulariza a questão da atividade física nas escolas municipais. Diante até desse cenário da pandemia, a gente já viu aí vários artigos que a atividade física é uma forma também saudável de combater a questão do vírus. A vereadora Brisa Braque ficará responsável pela relatoria de quatro projetos. Um deles trata sobre a aplicação de multa para as pessoas que disseminarem notícias falsas nas redes sociais. A matéria é do vereador Bispo Francisco de Assis. Um muito importante do vereador Bispo Francisco, que trata sobre a questão da multa para a disseminação de notícias falsas, também conhecidas como fake news, em períodos de pandemia relacionadas à pandemia. Todo mundo sabe que um dos nossos grandes desafios nesse período da pandemia, além de lutar contra o colapso da saúde, contra a crise econômica, também tem sido disseminar a verdade nos diferentes ambientes. Então, um projeto como esse vai ser de fundamental importância aqui no nosso município. Para as próximas reuniões da comissão, está previsto o debate de temas como o retorno das aulas presenciais e a erradicação do analfabetismo no município. O pessoal da cultura está nos procurando também para as próximas pautas. Os estudantes secundaristas têm um ofício a ser entregue. Preste a comissão falando das questões relativas ao retorno das aulas presenciais. Então, acho que temos muitos assuntos aí. O vereador, o professor Robério, vai pedir também um espaço para trazer um projeto que ele fala sobre a erradicação do analfabetismo aqui no nosso município. Então, iremos traçar uma pauta para as próximas reuniões. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho